E não, como ela deveria ser? Glória a viver! Não entendo. O que é meu amigo? Porque o senhor está tão alegre. Primeiro encontrou a sua dama. Mas logo depois a perdeu. Eu não a perdi. Mas ela se foi pro tropeito. Ela se foi com um elevado propósito. Elevado propósito com gente tão baixa. Sancho, Sancho. Os teus olhos sempre veem o mal em lugar do bem. Os meus olhos não tem culpa. Eles não fizeram isso. Eles apenas o bem. Eu sei, meu amigo. Porque o senhor nos declara treta e voltando para casa. E permitisse a injustiça triunfe? Eu acho que a injustiça tem uma armadura muito forte. E por isso o homem deveria desistir? Jamais, Sancho. O homem pode ser derrotado dez mil vezes. Mas dez mil vezes devem levantar-se e voltar ao mundo. Eu sei. Mentiras. Loucuras de mentiras. Vamos, Sancho. Por ninguém que cometeram este crime. O pior crime de todos é ter nascido. Por este crime a gente é castigado a vida inteira. Dulcineiro. Chega, Sancho. Vai pro hospício. Vai delinar sobre nobrejo onde ninguém te passa ouvir. Minha senhora! Minha dama! Não sou o quadrão! Não sou dama nenhuma! Não sou o quadrão! No Brasil e Minha senhora tem que ser de você Ela de fato pensou que eu queria A ideia fez-me correr E meu pai certamente me fez de passagem Meu pai tem que botar até um batalhão Não sei de que há não, não sei de que bater Não sei de qualquer solução Eu te sei, eu tenho que resistir Meu pai tem que botar até um batalhão Dos batalhão, dos golfinhos Corfinhos, meus pais, por você Minha senhora tem que ser de você Meu pai é a verdade, o urso ema dama Uma dama adormece como ele Não se gosta do teu bem Não ore, em qualquer lugar As damas sonham com vínICE Estou no teu corpo Ah, não require Sou ca Boardela, senhor Uma penha das rosas que chama, tem que sentar com fé Um copo de vinho, um braço de sopa, eu faço o que você quiser E ainda mais uma vez que se tem minha vida Pode bem para mim, que eu vou a minha frente, eu te vou rever Pois pode eu não me lembro, que eu não me lembro, que eu não me lembro Eu não quero nem contra o azul, o azul, o azul, o azul Eu vivo no trono de sopa, é a luz de sopa, é a luz de sopa É o mais bonito, é o azul, me castiga, me parte de mim Mas o azul não quer, não quer, não quer, não quer, não quer, não quer Não quer, não quer, não quer, não quer, não quer É a luz de sopa, é a luz de sopa, é a luz de sopa É a luz de sopa, é a luz de sopa, é a luz de sopa E você quer que eu venha lá para o centro É a luz de sopa Eu sou o Don Quixote, o cavaleiro da triste figura. Pois escutai o escapulatão, não sois cavaleiros, mas um mentiroso vulgar. Vossa impostura é o escargo, os vossos princípios são poeiras sobre os meus pés. Cavaleiros falso e descorteço, dizei o vosso nome antes que buscaste. Sabereis meu nome e seu devido bem. Então dizei, por que me procurais? Vós me chamastes, don Quixote, vós me ameaçastes e me ultrazastes. O grande tem de ser. Eis a vossa os pés do meu desafio. Não, sagrado! Em que termos lutaremos? Escolhei. Pois bem, se fores vencido, perdereis vossa liberdade e obedecereis a todas as minhas ordens. Se ainda estiveres desvindo, havereis de impedir misericórdia que minha dama nos tire. Danto, onde encontrarei dama? Ali está ela! Mas isso é uma pedaça, vagabunda! Desvenhais dos vilãs! Desvenhais! Perguntastes meu nome, don Quixote! Agora vou dizer, eu vou chamar o cavaleiro dos espelhos! Olhai do que sou-se! Olhai para o espelho da realidade e me pegai as coisas como realmente são! Olhai bem para o espelho da realidade! O que estáis vendo? Um galã de cavaleiro? Nada! Sois apenas um velho idiota! Olhai! Estáis vendo? Um louco fantasiado de palhaço! Olhai, don Quixote! Verde bem este louco espalhado do bem-heu em tiê! Mergulhai, don Quixote! Mergulhai nestes espelhos! Mergulhai em fundo! Força, mascarada, delivão! Confessai! Força, dama e borrameira! E o teu sonho é o vencedor de um gesto e desordem! Eu estou com o 快ote! O trabalhei na ginæة de lavagem! Eu estou com a dama do Siléa! Eu estou com o 快ote! O trabalhei na gante... Eu estou com a dama! Eu estou com a dama! Eu estou com a dama! Feito! É o doutor Carrasco! É só o doutor Sansão Carrasco! Sinto muito, senhor Quirana! Mas não havia outro remédio! Cervantes! Miguel de Cervantes! Prepare-se para ser interrogado. Por quê? Pelo juízo está em quisição. Quando, capitão? Em breve. Mas não já. Olha, você tem tempo de terminar a sua história? Mas a história já terminou. Por quê? Pelo menos que eu sou. Acho que não cortou nada neste final. E o juiz também não. Portanto, ele fracassou. Miguel de Cervantes, a sentença dessa coisa... Um momento. O que foi? Eu posso ter um pouco mais de tempo? Por mim, pode. Mas a inquisição... São só alguns minutos. Eu vou improvisar. Uma cama, por favor.